Música 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 A sredido uro srecelo Dali isto do golemo Dali isto do golemo E da se pátis na hora Da vidiço do golemo E da se pátis na hora Ne možem, brate, na dojdan Ne li sme pusto rovnina A te i ti covo dva vrata Mama i strina, ja tevi A te i ti covo dva vrata Mama i strina, ja tevi Mama i strina, ja tevi Amém. Amém.